o salve rapaziada vim trazer aí mais um vídeo dando dicas aí acho que meu jogo tá meio crachando espero que não trave novamente porque já é a segunda vez que terceira vez que eu tô gravando que deu um pau aí no jogo trazendo aí a build do vulcão aqui ó quatro peças né máscara vulcão duas peças ele dá dano de rifle de precisão manuseio de armas dando três peças dando tiro na cabeça quatro peças ele dá o talento cefaleia então 30% de cada desse aqui atributos né dando tiro dano de rifle manuseio de armas e dano de tiro na cabeça 30% a mais aí a cefaleia ó primeiro tiro na cabeça com o rifle de precisão aumenta o dano do próximo tiro na cabeça em 20% o segundo tiro se você acertar novamente concede mais 10% de proteção se estiver com proteção cheia aí ele dá mais 50% e o terceiro recarrega o pente então essa build aqui você não precisa se preocupar com munição o quarto tiro se você acertar os agentes recebem os três bônus para cada eliminação com tiro na cabeça seguido reinicie o ciclo ao errar um tiro na cabeça se você errar já era ele é ele receta né então padrão dando na de arma dano de tiro na cabeça e modificador de dano tiro na cabeça tô na busca aí um dos modificador mais cheio né completo aqui ó a máscara dele luva também tudo mesmo padrão ó o dano de tiro na cabeça e dano de arma e aqui também a mesma coisa a mesma coisa aqui no coldre segredo tá aqui ó o o colete e a mochila que é da marca aqui ó guarda de rabisburgo porém é esse é o problema você não acha fácil com esses atributos aqui ó e tem que ter no mínimo dano de tiro na cabeça aqui e tem que vir um talento aqui no caso tem que vir vigilância que aí ele aumenta 25% o dano da arma se você tomar dano ele cancela eu tô ainda na busca desse dessa peça para mochila dessa marca e também do colete que também não tá tão perfeito ainda mas aqui já achei um quase próximo aí que dei sorte deu trabalho de achar uma peça mas achei achei outra peça mas também não veio do jeito que eu queria né porque aí uma das coisas que você vai você vai ter que alterar é aqui o atributo ele vai vir sempre proteção balística então você tem que sempre achar com talento vigilância ou até esse que eu achei aqui né porque esse aqui também é bom ó eliminar inimigos aumenta o dano de arma total em 5% durante 15 segundos acumula até cinco vezes então se você acertar cinco vezes um inimigo e matar eles ele aumenta para 25% porém é 15 segundos aqui não tem reativação né então creio eu que depois de matar cinco ele dá 15 segundos desse talento então você fica com 25% mais bufado aí vai acabar você tem que começar de novo cinco inimigos morreu matou e aumentou para 25 por cento porém se você mata um ele já tá é bufando 5% eu acredito que isso aqui se você mata e ele ativa e aí se você mata outro ele começa a encher mais a barra ele vai diminuindo eu acho só que se você matar ele ele volta a encher de novo eu acho que ele não tem esse lance de tipo ele fica os 15 segundos ele vai diminuindo os 15 segundos só que só que se você mata de novo ele vai aumentando eu acho que é assim que funciona esse talento porém não é não é ruim também mas o outro é mais tranquilo né porque ele fica lá ele só vai desativar por quatro segundos se você tomar dano né o que eu acho melhor mas esse já tá bom tá bom demais aí se viesse manusei de arma melhor ainda se aqui viesse que já tem aqui né manusei de arma e aí com mais um pouco aqui nossa isso a sniper aqui fica tá bem rápida de dar reload caso precise manusei dela aumenta melhor aqui também ó tem que vir com esse caçador de cabeça no colete mas dando tiro na cabeça aqui vem regeneração de proteção né e seria ideal se viesse manusei de arma né algum atributo vermelho porém tá de bom tamanho também conseguir alterar o que eu precisava né dano de arma é o suficiente caso você não tem esse daqui achei uma peça nomeada que é o sequenciador de mortes da marca Walker Walker é essa marca aqui ó e esse essa marca aqui porque o primeiro uma peça dela dá dano de arma 5% e tem que vir dando tiro na na cabeça só isso e mais o caçador de mortes mas se vê é o sequenciador sequenciador de mortes que é um é uma peça um colete nomeado dessa marca aqui Walker ele vem com caçador de cabeças perfeito a diferença dele em relação a esse talento aqui aqui é 125% de aumento de dano durante 30 segundos né a querer 150 não é bem melhor também então vai de cada uma e aqui para ele ativar isso aqui você tem que ter um dano de tiro na cabeça maior que 150 por cento então você vem aqui no atributo no meu caso aqui está vendo ó ele tem 324 por cento de dano de tiro na cabeça já é mais que o suficiente para ativar né então o segredo é esse basicamente se você não tiver essas peças aí aqui também se você não tiver isso aqui não achar nem ferrando use esse daqui ó o presente porque ele dá dano de tiro na cabeça 15% uma peça e tem que vir com dano de tiro na cabeça aqui só que aí eu alterei aqui não sei nem porque eu acho que é porque eu já tinha ele muito tempo não sabia mexer né e esse é o interessante porque esse daqui vem com vigilância perfeita né não é o normal a diferença dele é que sofrer dano desativa o bônus durante três segundos já o normal é quatro segundos não faz muita diferença se vier um colete dessa marca providência não for nomeado também vale muito a pena a única diferença é que só vai tá um segundo diferença aqui né então esse é o segredo basicamente se tiver quatro peças pode ser até o do da mochila aqui pode ser um vulcão também não vale a pena também porque aí o que acontece aqui tem um talento a mais né permite que os agentes possam errar um tiro na cabeça antes de fazer um ciclo mas o interessante é você sempre aumentar o dano né principalmente o dano tiro na cabeça esse é o segredo e aí de arma eu costumo usar muito essa SR1 tem que vir com dano tiro na cabeça tem que achar um com dano tiro na cabeça e tem que vir com o talento determinação caso não venha é altere né para essa determinação ao eliminar o inimigo com tiro na cabeça garante outro tiro na cabeça ao atingir qualquer inimigo na sequência ou seja você pode acertar em qualquer lugar do corpo depois do primeiro tiro na cabeça então você dá um tiro na cabeça de um npc vermelho fraquinho só para ativar ativar tudo isso aí esse é o segredo então para quem tá começando aí tá com dificuldade para isso aqui é a melhor melhor build assim é tranquilo você só fica lá encostadinho lá numa cobertura que você consegue matar fácil é os npc e se não tiver essa SR1 também tem outras que é boa que essa daqui também é boa M44 ele tem 1 milhão e 100 né e olha que não tá proficiente mas é padrão ó a outro detalhe também esqueci de falar as snipers se vier com dano alvo exposto melhor em tem que colocar isso aqui também mas para sniper é mais fácil de achar mais fácil sempre vai ter um com dano na cabeça principalmente vem fácil e se vier com dano de alvo exposto guarda ela e só troca aqui ó talento aí depois você vai aumentando eu tive sorte de achar isso aqui que veio tudo cheinho só tive que trocar aqui ó esse também é bom acho que eu não tô com outras sniper aqui e esse também é bom só que isso aqui é nomeado então você não consegue trocar o talento né deu para trocar assim eu troquei até aqui ó e esse também é bom ele também tem esse talento aqui ó o talento ele tem um atributo aqui central que é a diferencial dessa nomeada que é dando tiro na cabeça que tem 137 por cento mas na prática eu vi assim não teve tanta diferença não sei se melhorando aqui também vou testar ele depois né deixar ele um pouco proficiente mais para frente aí vamos ver como é que ele fica né porque aí se você é aumentar a proficiência dessa arma aumenta que o dano né da arma ele tem um milhão ponto dois né aí esse que é o sr1 eu deixei perícia 25 tem que deixar em 26 ele tem 1.4 milhões né então tem isso aí também né e vamos ver né vamos ver se aquele lá também vale a pena por só que esse daqui é foda que ele o reload dele é não é aquele pente único né ele fica acho que colocando um por um sabe então esse é o problema mas de qualquer forma vai de cada um aí a arma tem que ter pelo menos o mínimo dando alvo exposto aí né de novo exposto e dando tiro na cabeça aí o talento determinação que esse que é o segredo né para sempre da red shot em qualquer lugar do corpo a partir do primeiro tiro e a classe de especialista usa atirador de elite para não ter problema com munição também porque aí você fica em cover 20 segundos tem que ativar ele aqui na casa aqui do na casa branca bem nessa parte aqui escolhe ele aqui e ativa ele para essa build aqui ó atirador de elite porque você tem que deixar ativado essa daqui ó balas e mais balas aqui ó após ficar em cobertura por 20 segundos você gera 5 balas de rifle de precisão e 5 de rifle de assalto a cada 10 segundos ou seja fica lá encostado em cover 20 segundos ativou aí começa a gerar 5 balas passou mais 10 segundos você ainda tá em cover gerou mais 5 balas cara pouquinho a munição para sniper já já ajuda demais já era aí você pode fazer o mundo aberto aí atividades aí com 5 diretrizes aí ó porque tem uma diretriz aqui que é o lance do 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 acumuladores de munição antes era outro né ficava sem munição nenhuma esse já complicado porque tipo para armas normais que não são snipers ó menos munição inicial já começa aí ó e excesso de munição perdida ao recarregar então isso aqui você tem que descarregar o pente para não perder para economizar munição né seu modificador então para sniper daquela não tem problema nenhum porque ele não vai dar mais reload com aquele talento da vulcão lá da peça inimigos não concedem munição e caixas de munição não aparece no mini mapa ele só aparece lá nos pontos de controle dentro né então problema é da reload né e aqui essa build não tem esse problema de dar reload porque acho que a terceira o terceiro bônus aqui dessa desse talento aqui da vulcão ó terceiro recarrega o pente ele é recarregar automático tá ligado então por exemplo aqui olha sr1 ele tem cinco no cinco balas no pente ele sempre vai se manter no 555 fora que você vai tá maioria das vezes em cobertura encostado ele vai tá gerando 5 balas a cada cinco é a cada 10 segundos né a partir de 20 segundos em cobertura começa a gerar munição então munição não é problema nem habilidade a falando em habilidade bota um de regenerar proteção eu tô usando o drone dá para usar qualquer outra aí o drone é melhor porque ele se movimenta né aí eu acho que eu tô usando o drone mas você pode usar isso aqui ó colmeia também ó restauradora que aí ele restaura também ó proteção ou esse de reanimar também né que às vezes você pode cair e aí ele te levanta né também é bom também então vai de cada um na questão da habilidade vou limpar um ponto de controle só para mostrar e esse que é mais rápido né mas faço acesso como é divertido jogar com essa build né para quem não não sabe aí uma opção boa para quem é veterano já manja esse essa build né ao detalhe também nessa marca aqui como é difícil de achar lugar melhor para você tentar achar essa build é na contagem regressiva né para quem não sabe aqui ó contagem regressiva fica aqui ó e aqui você pode ou por aqui mesmo ou quando você tiver lá no já começado contagem regressiva abre o minimap que nem eu fiz aqui e vai em saque selecionado aqui se você não tiver jogando contagem regressiva posiciona o curso em cima do da contagem regressiva e aperta o selecionar saque lá embaixo no computador é o h segura aí você tem uma variedade aí todas né maioria aí fora sem contar os os itens aí que é equipamento e armas que só drop em raids né e zona cega aí não tem mas aí eu escolho aí guarda de rabisburgo que eu ainda tô na busca e aí tá pronto aí vai lá jogar e tenta farmar esse equipamento foi lá que eu não consegui né farmar essas duas peças a outra coisa também eu achei outra né mas não é bem do jeito que eu queria essa daqui ó também tá bom ele veio até cheio só que o foda que veio com esse talento aqui que não veio vigilância ou aquele lá que eu botei ali né que eu tô usando é porque aí eu não consigo modificar aqui né se eu alterar aqui não consigo alterar aqui infelizmente ele veio com proteção balística né e o ideal seria dano de arma né mas também não perde não perde dano nenhum funciona do mesmo jeito né então bora lá aí vem aqui e aí e detalhar não muda de arma senão desativa os talento né aí você pode vir aqui escolhe um npc vermelho aí ó é eles estão brigando aí complica aquele gordinho aqui é do capacete deixa ele por último quando você bufa o os o seu talento aí do dos equipamentos acho que o roxinho já consigo por caso aqui eu acho que consigo né ele já tomou dano ó ai aproveitando também esqueci de falar como tá esse evento aí do reanimação os bonecos toma mais dano então aproveita essa build nesse momento que vale muito a pena lá ele estoura verde ao dano que ele toma o gás é dá mais dano ainda no npc o errado que eu tô fazendo é não ficar em cover né senão não gera munição já foi dois tiros né pode ver os talento ativado lá embaixo ali ó tá vendo observa ali o talento olha lá ativou aquele talento lá que eu falei da mochila tá vendo aquele tourinho não sei se é um touro um hipopótamo isso aqui ó rinoceronte né que é o força imparável ele aumenta o dano só que como eu fiquei parada lá tá vendo aí desapareceu é 15 segundos que fica né mas se você ficar atirando na sequência ativa tudo olha lá ativou de novo é bom isso aqui velho olha lá ativou já foi dois né aumentou para 10 10% o dano olha o gordinho ali ó tá vendo quebrou o capacete tem um cara atrás de mim viu quebrou o capacete só que como ele tava longe não deu pra dar na sequência mesmo mas tudo bem aí você dá um tiro já era tá muito divertido jogar é o jogo teve algum algum bug novamente porque tá dando uns uns delay e fora a conexão tá esquisita agora hein aquela hora tava amarelo aqui sabe tá todo mundo percebendo isso bom basicamente é isso só vou terminar aqui ó e é rápido na verdade só que outra coisa que eu percebi depois de terça-feira é que os npc tá esquisito né a movimentação o comportamento eles não tão agindo eles não tão agindo como antes eles parecem ficaram mais espertinhos sabe é que ela não pegou eles não tão é andando muito junto né esse que é o problema eles tão andando bem estranho não param quieto aqui tá ruim porque eu tô com delay na realidade sabe é tá dando queda de frame olha não tá pegando o tiro né isso que tá foda também olha o tiro não tá pegando pegou um tiro o amarelinho quando você dá o primeiro tiro é bom você dar um tiro num num que não esteja que não seja elite né ó não tá pegando tiro sabe é também eu tô errando tiro mas tem uns que tá indo certo mas nem tá pegando sabe ele tá vindo pra perto de mim aproveita esse evento porque aí o dano aumenta bastante sabe então se não se mata muito mais rápido ah o tiro não tá pegando acho que tá dando 30 de fps aí é foda hein e o comportamento deles também tá bem esquisito né porque quando eu comecei a jogar com essa build era muito rápido porque eles iam tudo juntinho agora tão tá um comportamento estranho todo mundo tá falando isso tá estranho geral tá caindo tem hora que você não precisa nem mirar com essa arma com essa build é tá estranho mesmo eles não estão andando muito juntinhos estão tudo se espalhando mas é basicamente isso você fica aí ó se você quiser ficar mais em cover aí ó não você vê não fica mais muito assim na vista da gente opa viram nasceram naquelas costas aqui é uma boa situação por exemplo se acontece que nem aconteceu agora sempre use uma habilidade para regenerar né ó ah essas metralhadoras coisas assim também funciona ele não desativa o talento né você dá um tiro viu que deu quebrou né aí você espera um pouquinho que aí ele volta ativar o talento ele é um pouquinho mais ele tem um pequeno atraso ainda né em relação aos npc você derrubou um você já pode atirar logo em seguida mas quando é torrentes negócio é aqueles cão de guerra da pata negra você dá um tiro espera um pouco até ele morrer né que aí ele volta ativar que aí ele volta ativar pode que eu tô errando tiro pra caramba né tem que ver realmente tá dando dele tá 40 de fps mas é isso aí ó basicamente é isso aqui tá paradinho ó pode atirar em qualquer lugar do corpo que 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 ele vai na cabeça né eu acho que também eu tô num lugar errado também eu geralmente fico ali em cima né mas é de boa tranquilo eu que não tô acertando da maneira convencional né controlando aqui respaldo essas coisas e fazer aquele barulhinho ali ó ai esqueci não não atira na sequência em outro equipamento aí desativa né cara é tá meio travando o jogo meio mas dá pra fazer é os boneco também agora tá sambando eles estão mais ligeirinho ó ali que é gostoso quando vem assim ó vai ser ó npc elite nomeado aí assim que é gostoso só que tá meio dando um lag então não tá dando pra dar tiro muito rápido mas você pode ver que passa dos 30 milhões né de de dano é isso contando com um evento né mas quando não tem evento e você joga normal o dano passa né de 30 basta só conseguir aqueles aquele aquela mochila lá que eu falei com aquele atributo né dando tiro na cabeça é isso aí ó o segredo tá aí pra quem é veterano acho que já manja isso né mas eu eu acho que isso aqui é a melhor forma hein isso aqui é essas duas peças fazem uma baita diferença e use uma sniper boa aí né que você atira e aí só uma carregada já carrega todo o pente né melhor se não ou aquelas outra lá que carrega uma por uma também é boa mas melhor uma que carrega de uma vez só né então isso aí ó eu que elegei aqui mas você viu que deu pra eliminar aí né ah vou eliminar aqueles caras ó vamos ver onde eles estão ó ah é tinha desativado né só preciso acertar bem na cabecinha né não vejo daqui acertou já ativou tá vindo na minha direção opa ativo apareceu aqui na frente eita mas tô ruim hein de mira eita cara deu delay hein atirei depois de um certo tempo ele morreu cara ele tá tá esquisito tá dando um atraso meu tá esquisito hein agora que eu reparei acerta mas parece que não tá pegando exatamente onde você atirou tá tá vindo mais aqui tá spawnando tudo aqui no eita correndo tudo pra lá ainda bem olha lá olha o atraso velho nossa cara eu acho que uma coisa boa aqui também em vez de usar esse lançador aqui ai eu tô usando eu não sei qual que eu acho que eu tô usando inflamável a melhor coisa é você usar um uma espuma anti motim aí né prender os npc ou uma isca também é bom tá dropando tudo aqui velho eita nóis dropa e tô correndo pra lá olha que estranho não era assim ah aquele lá que tem capacetezinho é chato então você deixa por último porque ele ele não morre não morre de primeiro ó deitou ó quebrou o capacete ai dá um tiro isso basicamente pra todos esses npc elite que é mais forte né ai já era ai já fiz outro negócio ali né dá pra fazer mais rápido né mas agora eles viram da posição olha que tá meio travando ai já era né isso aqui você faz muito rápido mesmo e é isso ai então depois eu trago mais vídeos ai dando mais outras dicas ai né então até o próximo vídeo ai tá e aí Vamos lá.